Olha, nós estamos em pleno tempo de IPs roxos e rosas, não é? A cidade tá linda, aliás, toda a região aqui de Piracicaba, né? Com o colorido dos nossos IPs, que coisa maravilhosa. Deixa eu começar mostrando o da Maria de Lourdes. A gente tem alguns ali que o pessoal tá fotografando e mandando pra gente. Da Maria de Lourdes mandou essa foto linda aqui pra gente. Que coisa linda, Maria do Carmo, olha isso! Isso! É uma estrada aí, aparentemente? Ela não disse onde é, Neto, mas nos mandou aqui. Obrigada! Que coisa linda! E olha, o chão tá repleto, ainda tem muito ainda, né? É! Ó, tem muita flor pra cair ainda e o chão já tá um tapete maravilhoso, Maria! É isso! E temos mais aí pra mostrar, porque o pessoal, durante os dias, a florada é passageira, né? Então, se você também vir um IP, lindo fotógrafo e mande aqui pra gente, tá? A Anji! A Anji! Ela falou, olha, aqui não tem IP, mas eu tenho o Manacá da Serra, né, Anji? Tá lindo o seu Manacá! Obrigada! A Bete mandou também! Bete mandou! Esse aí é lá do Jardim Primavera, né, Bete? Olha que linda! Coisa mais linda que tá também! Como tem IP na cidade de Piracicaba, Maria? Tem muito! Tem muito! Olha o Secap aí! Vai o Secap! O Carlos mandou lá do Secap, tá bonito também, né? Muito bonito, hein? Carregadinho! Grandão esse IP! Ó, o Carlos mandou Santa Bárbara! Santa Bárbara já tá o IP amarelo ali! Já! Brindando, né, os moradores de Santa Bárbara! Ó, o IP amarelo maravilhoso, né? Ah, é lindo também o IP amarelo! Agora, o Fernando mandou essa aí também, muito bonita! Olha que grande esse IP, né? Sim, sim! Tá todo pleno! Aliás, um atrás do outro ali! Muito obrigada, Fernando! Júlio também mandou! Caprichando também! Essa aí ali na... Renato Wagner, né? Olha só! Pertinho ali da... do... do fundo do Lar dos Velhinhos, né? Renato Wagner ali! Renato Wagner, né? Bonita também, com o IP! Ó, o Enzo! O Enzo, ontem, fomos gravar lá no Areião, né? Ah, o Enzo que tirou foto? Lá no Delta do Areião, o Enzo registrou também um IP lindo, lá pertinho do Delta do Areião! No Areião, né? Bonita foto! O Paulo do Santa Rosa! Santa Rosa é um bairro que tem bastante IP! Olha que bonito! Sim, sim, sim! Muito bonito o bairro Santa Rosa! Tem mais? O Vander mandou pra nós também ali na estrada, no finalzinho da SP304, quem vem de São Pedro, né? Quase ali, muito próximo da passarela, né? Na Arcelor! Na Arcelor! Olha que bonito! Põe a imagem do IP pra nós! Olha que coisa linda, gente! Muito bonito mesmo, né? Maravilhoso! Parabéns! Vai mandando pra nós! A gente quer mostrar aqui no programa as imagens de árvores e flores, né? Aqui da cidade de Piracicaba e de toda a região, né? Você viu que Santa Bárbara mandou também? Maravilhoso! Lá em Santa Bárbara e o IP amarelo já tá florido lá, né, Maria? Sim, sim! Já começou em Santa Bárbara e já começou o IP amarelo. O amarelo também é um espetáculo, né? Da natureza! E é tão bonito, né, gente? Parece que é um presente de Deus, é um presente da natureza pra gente contemplar.